Saudações, bem-vindo ao Play XT, eu sou o Sam, trazendo mais um vídeo de Enter the Gungeon pra você. E chegamos à Câmara 4. O último vídeo foi bem produtivo, mas infelizmente não conseguimos... Não conseguimos completar a quest do cara de bolacha. Chegamos muito perto, ficou faltando duas moedas. Tá, tem coisas aqui. Nossa, toma aí as balas parrudas. A gente pegou essa melhoria, essa passiva, né? Na última... é um Orc, um Troll, sei lá, é um Orc. Nossa, que insano. Cadê? Insano isso aqui. Insano demais. Hum, filha da puta. Falando. Cadê? Ai, tomei outro. A arma que eu tenho, tem essa aqui que eu vou segurar pro boss, tem essa aqui. Essa aqui. Não, não. Teu safado. Pô, esse bicho aqui é chato, hein? Ele não morreu. Pô, pega ele. Esse, tributo, 10 moedas. Oh, pá. Falas do nada. Você. Nascido para matar. Eu tenho T3. Esse cara é mó careiro. Aguenta aí, daqui a pouco eu vou aí de novo. Já volto, meu amigo. Olha o tamanho dessas balas. O bagulho é maior que o personagem. E só mais 21. Terreteu. Boss. Nossa. Ui! 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 Nossa, imagina eu tomar aquilo ali na fuça, deve doer muito! Ah, tem uma coisa aqui. Faltou um coelho! Tá bom. Nossa. Uma chave. Caraca. É a minha cesta chave. Bom, não quero ter que ir para lá disso necessariamente. Que isso? O peso é concentrado. A arma favorita. Ela também tem combinação com a bala para a outra. Daqui a pouco eu chego ali no link. Vai ser a última coisa que eu vou tentar. Queria muito saber o que tem no final daquela sala. Nossa. Joga um sol, maluco. Nossa. Deve doer muito isso aqui. Ai. O que ele está atacando aí, cara? Fala comigo, comerciante. Putz, tu não tem? Não tem um colete. Uma chave, munição. Ah, e tem isso aqui também, ó. Zorgar, mano. Caraca, 115. Não. É, é isso. Ah, é. Eu estou com aquela parada de gastar dinheiro lá, com o bigode. É. Gastar dinheiro recupera a minha vida. Caralho. Ela é meio insana demais, essa arma aqui. Aguenta aí. Essa aqui. Maior dano, né? De apagar um. Tá, vou mapear. Aguenta aí. Falta só... Falta só essa sala aqui em cima, e eu termino o mapeamento. Preciso de uma sala especial. Uma sala. Uma chave especial. Ué. Onde? Ah, lá embaixo, ó. Fala comigo. Eu nunca tenho algo pra você. Onde eu vou descobrir o que eu tenho que dar pra ele? Fala de granizo. Caralho. Vamos lá no coroa. Palúcio, né? Tá bom. Preciso de para marcar. Blam. Blam. Ah, só um possível que eu tenho de dinheiros. Não tenho ainda o bagulho. Será que eu vou oferecer de novo a estátua de dinheiro? Vamos lá no coroa. Interessante. Mas eu não sei o que isso faz. Eu acho que eu só gastei o meu dinheiro todo. Bom, vamos testar. Vamos testar não. Vamos usar essa aqui mesmo. Ah, não. Esse bicho não. Morremos. Esse bicho não. É o pior de todos. Cada andar tem que ser o pior de todos. Mas isso pra mim é ele. Vou. Vou morrer. Caraca, esse bicho não, cara. Porra, sacanagem. Eu tava como? Eu tava inspirado aqui nessas duas descidas. A do último vídeo é essa aqui. Olha aqui. Tava bonito, cara. Tava bonito. Fala sério. Tava bonito. Vai. Essa arma aqui deu um gás danado. Sacanagem, cara. Sacanagem. Vamos voltar pra fenda. Pego o piloto de novo. Porque o piloto deu... Nossa, todo aquele azar que eu tive com ele. Antes, conseguiu dar uma volta por cima. Tô pra mais. Misturar tímpanos. Misturar dele de balas. Será que isso faz? Parece um motor alienígena. Misturar tímpanos. Acabou. Vamos descer através da segunda? Não, pelo menos que eu tinha encontrado um amigo aqui, né? Nossa. Bate até uma bad vibes assim quando a gente... Isso acontece. Nossa, 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 nossa. Nossa, nossa arma aqui. Tá vazio. Tá vazio. Tchau, tchau. 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 Nossa, ele se matou Ah, cara, vai tomar no cu Que porra foi essa aqui? Mas que merda foi aquela ali Que aconteceu comigo? Não entendi nada Não entendi nada Não entendi nada ao ponto de ficar com um Caralho, o que aconteceu? Não é uma rocinha não Não entendi nada ao ponto de ficar com um Ah, é o mago das sombras? Mago sombrio? Filho da puta Dependendo com que arma você tá, ele é chato Porra, seu cuzão Não, vambora, morre logo Morre logo, cacete Porra, arregaçado Nossa, ele vai matar? Ah, eu podia jurar que ele ia me matar Como é que tá o mapa? Tem uma sala secreta aqui, ó Bem aqui Um baú também aqui Ah, cara, vai tomar no cu Vamos subir E aí a gente pega aquele baú E aí a gente pega aquele baú Ou seja lá o que tem dentro dele Hum, tá bloqueado E aí a gente pega aquele baú Ah, precisou de algum tipo de explosivo. Eu ganhei aquele chute de onde mesmo? Ah tá, dropou do Mago Sombrio. Sacanagem. Coluna K47. Caraca, é uma coluna, é uma vértebra. Nossa, que nojo. O que é que é? 66. É bem sugestivo mesmo, não é? Puta merda. Eu não esperava por isso. Nem por isso. Tá bom. Tá safe? Tá. Isso. Pedra umão transparente, pura. Mas o que ela faz? Essa é a pergunta do milhão. Ih, bugou, bugou, bugou. Olha só que triste. Bom. Já falta pouco. Pra cima. E não, pra cima já é a sala do boss. Esse mapa é bom. Mas que eu não acho que vale a pena comprar ele. Puta que fora. Que combinação deliciosa. O que acha? O que acha? E não? É. O que acha? O que acha? Ah! Quebrou. Fudeu. Porra, tinha uma sala secreta aqui. Boa isso. Ah, que não seja cobra. É, ótimo. Melhor que é cobra. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu podia jurar que eu escutei um fantasma. Ui. Pô, eu não quero dar um abraço em vocês não, porra. Eu tô mudando, eu fico desconcertado, eu fico doidão. Nossa, parece que eu perco completamente a razão, amuleto de magnetita. Foda-se, foda-se. Fui no rabo dessa porra. Eita, o Aureo bugou pra mim. Opa, chave. Opa, cheguei. Isso, seus imbeciles, adoram quando vocês se matam. Puta, puta que pariu. Porra, ficou preso no... Ah, cara, vai. Ah, cara, vai. Vai lamber o pneu de um carro. Opa, sucata. Porra, vai lamber o pneu de carro, vai. Porra. Caraca, sacanagem. Ui. Morreu. Nossa, caraca. Que combinação, hein. Bora. Merda, merda. Bate nele, bate nele. Isso aí. Cheguei na mesa. Fudeu. Bom que ela jogou pro lado errado. Ah, que legal. Morri, morri, morri. Acabou. É. Nossa, matei pelo menos, levei. Morri, mas foi comigo. Bicho, filha da puta. Essa dama de chuva do caralho. Morri. Ah, a mão que eu tava. Caraca. Seus próprios efeitos lentos. É. Morri por culpa minha. Não foi por culpa dessa praga desse bicho, não. De novo. Foda-se. É uma unha, cara. Ui, ui. Hum... 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 Não abraço, não abraço, não abraço Chega, não abraço, não abraço Muita sacanagem isso aqui, cara, muita sacanagem De novo Porra, reseta essas armas aí, cara, na moral, porra, na moral Vamos lá Vamos lá É muito largo, né? Porra, é muito largo É muito largo, né? Nossa, eu ia levar os três Nada disso O legal é que ele apaga as balas, pelo menos isso eu acho legal dele Bonito Bonito Bonito, 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 muito bonito Opa, sucata Estamos não vendo muito O que você tem pra vender aí O que é isso que... Cinto de munição Estranhador É muito interessante Ele cinto de munição, eu nunca vi Ai, nossa Ai, tava aqui, ó Morte eles, cara Morte eles, cara Isso é isso, cara Isso é isso, cara Uma armadura pra você O que é isso? Eu não vi esse mago aqui Nossa, eu juro que eu não vi esse mago Não é esse, o outro que tava aqui, ó Ah, não Não, eu morri por um balúnculo Que vexame Putz Que vexame Voltar pra fenda Eu vou tentar avançar Normalmente Cara, ele deu um porradão no microfone Eu vou tentar avançar de novo Pelo primeiro andar Que deu sorte, né Eu dei sorte, no caso Com o soldado Eu vou tentar andar de novo Mas eu não garanto nada Mas bom Por enquanto é isso Dá um like, se inscreve Se você gostou Compartilha Ou deslike Caso não tenha gostado E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau